12h22, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Carlinhos ajustando sua câmera e a nossa unidade móvel de jornalismo pronta para trazer as informações direto do Jorge Teixeira. Segunda etapa com Tatiana Sobreira e Sidomi Matos. Tatiana, é com você. Já estamos no ar? Bem, a gente está aqui na Rua das Mangueiras, Márcia Amaral. Aliás, Rua das Castanheiras. Sai da Mangueira e vai para a Castanheira. Aqui é a rua onde dá acesso à escola municipal daqui próximo. Gente, olha as condições. Esgoto nessas condições. Mas lá para trás de onde eu vim, a Márcia Amaral, é que a situação é mais feia. População toda sendo organizada ali, que são várias denúncias. Perceberam que nós estávamos aqui, Márcia Amaral, e a população veio toda para cá com várias naturezas de demônio. Vamos começar aqui. Qual a sua reivindicação, senhora? É a respeito das ruas, né? Vamos falar a respeito desse berco aqui também, que o projeto da prefeitura é para ser rua. E aqui há muitos anos que eu moro no Cidão de Teixeira, e até agora mesmo foi feito, né? E eu quero que a prefeitura tome a exprovidência para olhar para dentro do bairro, as ruas para dentro do bairro. Porque o prefeito só está olhando para as ruas principais. A sua denúncia também é da mesma natureza? É aqui. O problema aqui, esse mesmo problema aqui, esqueceram da gente. Então não é só viver de promessa, que haja, cheio de buraco. E como é que é feita a coleta do lixo? É regular? Olha, não é porque a gente não tem locais, certo? A gente bota aqui, o vizinho bota uma placa. Não bota lixo, é proibido. Daí a gente vai e coloca. Eu também tenho ali que eu não sei colocar lixo na esquina, tá? Porque está horrível. Vocês já procuraram o poder público? Eu já liguei para lá, ficaram de vir ver isso, providenciar um local para pôr lixo e não... Bem, gente, olha, eu sei que são vários pedidos, inúmeras, inúmeras reivindicações. Mas vamos fazer assim. Eu espero que vocês fiquem conosco. Já de sexta-feira, um bom fim de semana, vamos retornar ao Jorge Teixeira, que tem inúmeras, inúmeras reivindicações. Mas a comunidade chamou, o agora chegou. Quero deixar bem claro, disseram que reportagem não dava jeito. Comprovamos que reportagem soluciona. Tchau, gente, fique com Deus, te deixo na paz. Namastê. Bem, mas com pisão desse não solucionar, meu irmão. São 12h24 na capital amazonense. Marcialas Massa, tem um recadinho aí? Tem, eu tenho um recadinho muito rápido para vocês de casa. No próximo domingo, dia 27 de abril, o grupo Amigos do Folclore da Quadrilha Caipira na Roça do Alvorada 1 vai promover a sua primeira feijoada. Vai ter muito pagode e um ensaião de várias danças folclóricas. E vai acontecer lá na quadra do Centro de Desenvolvimento Cultural, CDC, que fica na Rua 4, Alvorada 1, a partir das 11h30. Dado o recado. Muito bem, você de casa, obrigado pela audiência. Assim a gente encerra esta edição do programa. Agora desejando para você um excelente fim de semana de muita paz, principalmente muita paz. Uma ótima tarde, até segunda-feira, gente.